Vamos falar agora do Náutico, vamos? A turma está de ressaca ainda, comemorando o acesso à Série B. Foram muitas emoções, como diria o rei Roberto Carlos, revelações e alguém cumprindo uma promessa. Quem fez a reportagem e está bem bacana sobre o Náutico, quem foi? O monstro da informação, Matheus Sucas. Solta aí. Foi difícil, mas quem disse que seria fácil? Foi suado, mas quem disse que seria tranquilo? Foi Náutico. Sete letras e uma infinidade de emoções. Da dúvida, à certeza. Da dívida, ao pagamento. Da frustração, à comemoração. N, de nada poderá nos parar. A, de amor eterno. U, de única paixão. T, de todos somos fortes. I, de incrível. C, de coração forte. O, de obstinação. Mas é bom arrumar lugar para a letra G. De quê? Não, de quem? Desse homem. Gilmar Dalpozo. Eu estou muito feliz no Náutico. Em todas as entrevistas, o dia a dia com vocês, a relação é muito boa com a imprensa. Então, isso é importante numa decisão futura. O treinador chegou ao Náutico ainda na quarta rodada da Série C, para substituir Márcio Goiano. Gilmar levou o Náutico ao primeiro lugar do Grupo A e ao acesso à Série B. Com Gilmar Dalpozo, o timba não sabe o que é perder em casa. A identificação do técnico com o Náutico vem desde 2015, quando ele pela primeira vez chegou ao clube. Em 2016, saiu depois de ser eliminado da Copa do Brasil e do Pernambucano. Voltou três anos depois, para completar a missão. Esse desafio, ele tinha que continuar e foi me dada essa oportunidade e a gente conseguiu cumprir o objetivo. Não só o de hoje, mas a classificação também da Copa do Nordeste, uma bela campanha, uma retomada. Gilmar Dalpozo tem relacionamento sério com o acesso. O treinador subiu a Chapecoense da C para B e da B para A do Brasileirão. Amigo de Tite, o técnico Albirubro fez até estágio com o treinador da seleção. Pelo visto, deu certo. Mas já é hora de retomar os trabalhos. Restam quatro partidas até o fim da temporada. E o objetivo do treinador é bem claro. Eu quero o título. O título nacional é marcante para um técnico. Pô, Irã, seria uma sacanagem do futebol se esse cara não conseguisse esse acesso com o Náutico. Eu também. Eu fiquei pensando nisso. Tambor 2x0, eu fiquei pensando. Rapaz, esse cara não merece isso, não. Não merece. Não merece, não. Gente, esse cara é gente muito boa. É um dos profissionais... Olha, eu tenho 40 anos já nessa brincadeirinha aqui. E eu conheço poucas pessoas profissionais qualificados de bem. Do bem mesmo. Não é só de bem. É do bem e de bem. E esse cara é um deles. Profissional sério, respeitador, competente, inteligente e o que o futebol precisa. Equilibrado. Equilibrado. Você trabalha muito mais perto dele do que eu. Cobri, acompanhei no primeiro período que ele passou no Náutico também. E ele é tudo isso que você falou mesmo. É um cara muito atencioso também. Atencio, educado, fino. Muito, muito, muito fino. E ele não merecia coisa ruim, não. Ele merecia isso mesmo. E merece o título, viu? E merece o título porque ele mudou a postura do Náutico. Mudou. Ele mudou, ele conseguiu. Toda a confiança que o Náutico está tendo hoje deve-se a ele. Gilmar Dalpozo. O elenco está confiante, o elenco está acreditando. Não é fácil você reverter um resultado daquele, tomar 2x0 e não se entregar. E não se entregar. Eu achei que a participação do Dalpozo foi mais de 50% nessa classificação do Náutico. Até porque a gente sabe quando o treinador funciona, quando o time está mal no primeiro tempo e melhora no segundo tempo. Não é verdade? E foi o que aconteceu com o Náutico. Não jogou nada no primeiro tempo. Claro que ele também tem responsabilidade por esse time não ter jogado nada. Mas ele mudou. Então, o mérito é dele. E ele tem um vestiário muito bom. Ele sabe como lidar com as pessoas. Gostou do Juventude como... Bom, deixa eu primeiro falar a nota do Juventude. O Juventude meteu 4x0 ontem no Imperatriz e garantiu vaga na Série B em 2020. Agora tem os confrontos da semifinal. Não tem? Mostra aí para mim, por favor. Olha só. Juventude e Náutico. O primeiro jogo lá. Esse jogo vai ser domingo. A CBF confirma agora à tarde. E depois, Confiança e Sampaio Correia. Esse jogo vai ser no sábado. A CBF vai confirmar agora à tarde. Mas eu já estou sabendo porque nós vamos transmitir, inclusive, esse jogo do Confiança contra o Sampaio Correia, tanto sábado agora como no outro sábado. O Náutico a gente só vai transmitir se o Náutico for para a final. Aí nós vamos transmitir os dois. Gostou do Juventude como aniversário? Foi o que eu perguntei. O Felipe Silva disse, mais um querendo fama às custas do Santa Cruz. Oxi, o que é isso? Marinho diz, o Náutico já é campeão, amigo. Ezequiel diz, tanto faz agora. Ganhar a Série C é a cereja do bolo. E é mesmo.